Obrigado pai pelo legado, quilombo coroado, viés de cultura, negra ternura, pela existência, digna resistência. Sou contigo, não quero resto, sou céu, uma candeia, nasci, manifesta. Moriquinho pequenino Chora como chora, 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 como recambada, chora como chora. Valeu, Nilce Carvalho! Isso! Vamos assim! Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando, Império da Tijuca!